Nós estamos pagando um subsídio em Curitiba que ele é pornográfico. Nós já liberamos, desde o início da pandemia, mais de 200 milhões de reais ao sistema de transporte coletivo. Nesta semana, foi aprovado um remanejamento de mais 40 milhões e, todo mês, a Prefeitura de Curitiba paga 15 milhões de reais por mês para a renovação da frota, valor que já está embutido no valor da tarifa e nós estamos pagando com bis em idem, em dobro. A população de Curitiba hoje está sendo roubada, estão metendo a mão no bolso do povo de Curitiba para sustentar o sistema de transporte coletivo. É preciso que se faça, de uma vez por todas, de uma vez por todas, uma investigação sobre o valor das coisas e de por que esta ânsia em assegurar um sustento apaixonado do poder público pelo sistema de transporte coletivo. Isso não tem explicação. você aí do outro lado do rádio que está procurando um amigo que quer ter um amigo de verdade, tenha um amigo, busque um amigo que seja seu amigo como a Prefeitura de Curitiba é do sistema de transporte. Atravessa o país, vai a Brasília para pedir por você. É impressionante. Nós estamos diante de um escândalo. Há uma movimentação para mais subsídio a fim de sustentar um sistema que, além de não cumprir a contento que se espera do sistema de transporte coletivo, nos custa muito caro. A Prefeitura poderia, pelo que diz o próprio contrato, revisar as regras e mesmo romper esse contrato e fazer um novo. Mas não. Corre para atender. É algo que, uma hora, eu espero que o Ministério Público faça uma apuração aprofundada desta relação que não é positiva entre o Poder Público Municipal e os empresários do sistema de transporte coletivo de Curitiba. Todos os, todos, todos, todos os projetos que envolveram dar dinheiro para o ônibus, eu votei não. Todos. E depois que falei que era um absurdo que apenas dois vereadores haviam dito não ao sistema a dar mais 40 milhões, pois de cobrar, outros quatro mudaram de lado. e hoje são seis. E deu.